A reunião do Conselho Empresarial Brasil-China é para incrementar as relações entre empresas brasileiras e chinesas. Hamilton Mourão preside a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível. A China hoje é o principal parceiro comercial do Brasil e o nosso principal investidor estrangeiro. O país é considerado estratégico para a retomada do crescimento da economia brasileira. Vim aqui ouvir a palavra do empresariado, que são aqueles que realmente fazem a nossa ligação efetiva com a China. E nessa troca de ideias eu tive várias opiniões para o trabalho que nós vamos realizar a partir de agora. Nós estamos planejando ainda submeter ao presidente, que ainda no primeiro semestre nós reativemos a reunião da Comissão de Alto Nível, que esse ano está previsto para ser lá na China. E óbvio que nós queremos limitar o número de metas a serem atingidas, de modo que nós sejamos o mais objetivo possível e que tenhamos medidas práticas como resultado final.